Olá, meus amigos, saudações, que o Mestre Jesus esteja conosco. Bom, eu me chamo Rafael Lacerda, também sou um trabalhador do Grupo Espírita Paz, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desta obra chamada Agenda Cristã, uma obra psicografada por Chico Xavier e escrita pelo espírito de André Luiz. Então, vamos analisar um pouco dos ensinamentos e dos compromissos trazidos por André Luiz no capítulo 10. O capítulo 10 se chama Nos Momentos Graves. Então, vamos ver o que André Luiz nos traz para estes momentos delicados. Use a calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência, de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas em vez de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, Debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, Espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais, Porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, E sim um poder que irradia. Então, meus amigos, Neste capítulo, André se propõe a trazer algumas resoluções Para os momentos delicados, Para os momentos mais agravados que vivenciamos. E eu acho interessante a gente pensar primeiro O que são estes momentos? Ou quais são os nossos momentos graves? Inicialmente, a gente pensa naqueles mais complicados de nossa existência, De nossa encarnação. Aqueles momentos realmente que marcaram a nossa impressão. Porém, estes momentos estão presentes no nosso dia a dia também. Certo? São aqueles momentos onde a nossa realidade, Assim como explica André, Em que a nossa realidade espiritual é chamada à prova. Muitas vezes, um momento grave está presente em uma situação corriqueira. Então, nós temos que nos atentar para estes momentos, Para as nossas ações diante deste momento. Será que estamos reagindo ou agindo? Assim, André traz para a gente uma série de postura, Uma etiqueta de conduta para que possamos alcançar essa elevação espiritual. Vamos dar uma olhada, então, nas palavras-chave deste texto. André nos diz, Diante destes momentos, use a calma. Não delibere apressadamente. Evite lágrimas inoportunas. Não se precipite no desespero. Tenha paciência. Para uma questão excessivamente complexa, Espere um pouco mais. Não penetre o círculo barulhento. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Em qualquer apreciação a outrem, Tenha cuidado. Em hora alguma, Proclame seus méritos individuais. Pois a virtude É um poder que irradia. Então, pessoal, Esse capítulo é muito interessante, Muito oportuno, Principalmente para o momento atual de nosso planeta. Onde passamos por uma transição planetária. Seremos ainda mais testados e provocados. E, Nestas circunstâncias de pandemia, Onde várias emoções são exacerbadas, Nós temos que conviver Com mudanças drásticas. E isso, certamente, Se enquadra nesse caso de momentos graves. Portanto, Façam uma releitura, Observem mais minuciosamente, Cada fala, Cada contribuição de André, Para que possamos ter Uma melhor atitude, Para que possamos agir, E não reagir, A estes momentos. Tudo bem, pessoal? Essa é a contribuição que eu deixo para vocês hoje. Nos encontramos em uma próxima. Espero que o Mestre Jesus Os abençoe E abençoe o lar de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Paz e luz.